Fala aí turma, boa tarde, um abraço, tô começando aqui um serviço do Gilmar, né, os rádios são do Gilmar, infelizmente eu perdi o vídeo inicial, onde eu mostro o jeito que os rádios chegou, né, que as placas todas sujas, agora tão limpo, eu perdi o vídeo, sem querer aqui deletar, né, meus telefones aqui comunitários, meus filhos usam, eu uso aqui de vez em quando, agora não sei se foi ele, se foi eu, deletou, acabou deletando o vídeo inicial, tá, mas eu vou tá explicando, esse aqui é um 22zinho, é, a tampa dele tá toda enferrujada, sem tinta, eu já tirei, ele já levei pra, pra ajeitar, né, o PTT tava soldado já, o fio do PTT tá aqui, ó, ele veio desse jeito, aqui pra mim, tá, esse, sem conector, sem nada, os fios soldados por dentro, né, saindo por esse buraco, a tampa tava a coisa mais horrível do mundo, a placa tava, agora tá limpa, né, ela tem um jumper grande aqui, por causa foi dado um curto, eu vou tá recuperando esse rádio, esse aqui é um Voyager, tá, VR95, o rádio tá sem potência, né, é, aqui a gente já viu o erro, que tem três transistores aqui, um diferente do outro, tá, um 520 falso, um IRF520 e um IRFIN, né, IRFIN520, e o rádio não tem potência, não sai nada, nem banda, nem, a frente dele, acende bem fraquinho, quase não, não se percebe a luminosidade, pô, eu tô muito triste mesmo, ter perdido o vídeo, viu, porque era só, aí ó, tá vendo, era só por Deus mesmo pra você, ó, tá todo aberto os botões, ó, tá vendo, aqui eu tô em LSB, AM, vamos pegar um PTT, só um minutinho, tá aí, aqui eu já peguei um PTT, conectei o PTT, dei TX, tá, ó, ó, hoje a potência inventou de subir, mas não é aquela potência, o rádio tá aquecendo muito, né, como eu disse no outro vídeo, que eu perdi aqui, tava tudo escuro, né, a placa eu já limpei toda, então, é, fica até uma coisa assim, que meia duvidosa, né, a banda, alô, ó lá, agora começou a subir, né, mas ele tem um problema de saída, e eu vou tá ajeitando, né, porque a hora que ele aquece, ele para, e não vai de jeito nenhum a potência aqui, tá, é, alô, alô, alá, tá dando uma potência, mas não, alô, 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 10, 15 watts em banda, não é pouca coisa, tem uma portadora também, bom, o Gilmar sabe, o mais importante é que o cliente sabe o jeito que tava com o rádio dele, né, e aqui é pra mim colocar esse eco pra atuar, né, controle do eco pra atuar, eu vou tá colocando essa chave pro lado de dentro e puxando o controle, né, daqui, pra ele poder controlar o eco, sendo que é um eco que só liga e mais nada, tá, ele é somente, o liga não tem controle nenhum, e eu vou tá fazendo esse controle pra ele, o retorno certinho, né, que não tem retorno de banda, vou tá ligando outra vez novamente pra vocês verem, poxa, tô até desnorteado agora, cara, pensa num cara que já passou raiva, foi eu procurando esses vídeos e não acho, ó, em banda, oi, oi, legal, talkback, né, oi, 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 você não escuta, o que você escuta do retorno, tá, passando pra m, aí você tem esse aqui, oi, 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 oi é só isso, não tem regulagem, oi, 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 tá bom, só, liga e desliga, ó, só isso, mais nada, câmbio, ó, a gente vai ajeitar esse trem aqui, E o 22zinho Que tá um pouquinho mais complicado Eu já passei um produto Você pode ver que ele tá brilhando Mas esse produto aqui tá fazendo ação ainda aqui Depois vai ser retirado Polido novamente E foi isso aqui As tampas Imaginem, a tampa tava dessa cor aqui Disse aqui que você tá vendo Pura ferruja Cinza e não é da pretinha Aí eu já levei lá O colega meu que é funileiro Que faz as pinturas pra mim Pintura automotiva Vai fazer ali Daqui a pouco vocês veem esses bichinhos aí funcionando bacana Tá bom? Primeiramente Eu vou trocar essa saída desse rádio aqui Olha só Trinta quente aqui já Só um pouquinho que eu fiz um teste Bom, vamos lá pessoal Barasco, vocês me perdoam aí Perdoem, eu fiquei chateado Eu tô chateado Porque eu queria mostrar, né Principalmente desse rádio O jeito que ele chegou O jeito que ele vai ficar Olha lá Mas vamos lá Deus é mais Deus é pai Não é padrão Ok Positivo vai ao 01 É Jota Alves aqui Segunda região A cidade vai sendo onda verde Testando o rádio do Gilmar De Cajati, né O rádio tá aqui pra manutenção Nós aqui feiticeiro dos Caixinha Tá bom? Fazendo o teste no equipamento Ele é de Cajati, Estado de São Paulo É do Gilmar o equipamento Ó, capa 01 Ok, meu amigo Olha, o seu ônibus Tá bom Tá chegando legal Porém, a propagação Aqui não tá sendo Ponto do meu lado Isso aí Mas eu tenho um ônibus aí Tá legal Ok, meu irmão Tá legal Chegando bacana Viu? O ônibus Tá bem limpinho É somente Agora a questão De propagação, né Vê aí Estacionário Você tá no ponto Estacionário Aí é aquela Chegando bacana Estourado Estourado Não sei Tá certo Aí fica Chegando bacana Viu? Mas vê aí Vê o que eu tô conseguindo Aí, tá bom? Agora o ônibus Segura o nível O nível Ok, positivo O seu QRA é Grava, é? Grava É o agrupamento É o agrupamento Grupo Rádio Apoio Verde Amarelo Tá bom? Unidade 01 É Mazinho Ok? É Mazinho O meu QRA Possível Ok, Mazinho Tá jóia Forte abraço aí Tá escutando mesmo Por aí Tá bom? É J. Alves Por aqui, tá? É o J. Alves Jotinha Câmbio Tá jóia então Não, mas eu tô modulando Só com rádio antena Aqui com 35, 40 watts A capa E a propagação Não tá legal aqui Assim que ela abrir Aí vai ficar top Tá ok, Mazinho? Fica com Deus aí Um abraço, meu irmão Tchau, tchau Tá jóia Lá pra trás, meu irmão E agora chegou Bem milhão, viu? A propagação aí Agora chegou um milhão É o que ela tá indo E voltando Aí, né, meu irmão Mais um áudio Tá cheio Bacana Tá bom, meu irmão? Aí não precisa Mexer mais em nada Não, viu? Tá bom, meu irmão Um abraço Pra aqui Tudo de bom, viu? O Xeba Deve tá chegando aí O Xeba Hoje pra amanhã Ok? Eu acho que amanhã Às tarde Ou à noite Eu acho que tá chegando aí O Xeba Eu acho que tá chegando aí Eu não vou falar Pra hoje Deve tá chegando aí Eu acho que ele É amanhã Às tarde Ok? O Xeba De uma barra Eu fiz tudo de bom Pra uma pessoa De vinda, viu? Ok, irmãozinho Mas deixa o Xeba Pra lá O Xeba Dá muito trabalho Dá joia Fica com Deus aí Tchau, tchau TKS Vamos tá mostrando aqui Olha lá Vamos tá mostrando aqui Vou sair do canal aqui Tá mostrando aqui Eu tô em banda A escala É de 100 watts Tá? A escalinha de 100 watts Aqui, ó 40 watts É aqui 30 watts Alô, alô Ei 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 Olha lá Chega da pico De 50 watts Modulação constante Alô, alô, alô 30 watts Rádio agora Deixa eu acender as luzes aqui Pra vocês verem aqui Eu apaguei Pra mostrar aí Todo o serviço Que eu fiz no rádio, né? Deixa eu acender as luzes Então vamos lá Saída Substituída Tá? Fora substituída Colocada original Agora o rádio Não esquenta tanto Essa chave É o potenciômetro Que tava aqui Então ele tá ligado Tá normal Até porque Eu peguei essa plaquinha Tá? Vocês podem ver Que tem uma fita aqui Puxei um potenciômetro De 50k duplo Que é esse Pra fazer a regulagem É... Falando nisso Eu vi pouca gente Mexer com... Bom, vi pouca gente Eu quase não vi ninguém Mexer com isso aqui, né? Nunca vi um vídeo Da pessoa mexendo Nessa placa De eco blindada Aqui Na chave do eco Já que o eco Agora liga e desliga Aqui, ó Eu pus O neon light Pra funcionar A claridade dele É bem mais forte Do que era antes, tá? Então se eu não quero Durante o dia Se eu não quero usar Eu deixo desligado Tá? Ó Ruído Questão do ruído Ó Só o barulho Do meu ventilador E um bem mínimo Né? Quase nulo aí Agora vamos tá mostrando Como é que ficou o eco Tá? É... Alô, alô, alô Deixa eu passar A carga fantasma Alô, alô, alô Vamos ligar o retorno Olha só A altura do retorno E aqui é o seguinte AM USB LSB Tudo igual, tá? Oi Vamos ligar aqui O eco Vamos ver como é que ficou Oi Oi Aqui a voz de robô, né? Oi Um, dois Um, dois Oi Oi Um, dois Oi 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 Alô Oi Alô Oi Tubarão Tchau, tchau Oi 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 Alô, né? Oi 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 Vamos deixar só Aquele aqui, ó De fundo Alô Só pra não atrapalhar Câmbio, ó Tá? É... A placa do rádio já limpa Todo certinho O rádio todo bacana Mandando bem Bem alinhadinho Tá? E agora nós vai ver o 22zinho Aquele 22zinho Tá complicado, hein Gente Ele não tem potência Não tem... Até preciso ver com ele Se ele quer mesmo Que mexa nesse rádio Porque Ele... O excitador tá queimado Saída tá queimado Né? Tô com ele aqui desmontado Já fiz o PTT A ligação Do PTT Do conector do PTT Todo ligado Tá? Chegamos um pouquinho Mais pra lá Aí, obrigado Eu vi Plaquinha limpinha Tá? Aqui, ó Aqui nós já vê Que O transistor É Um excitador Do cobra 148 Olha lá Um 2166 Tá? Tá queimado O excitador É o 1006 Só que aqui no caso Eu tô Usando o 1971 Porque o 1006 Dele tá queimado E... Tá bem complicadinho A racistação desse rádio Né? Ele tá bem Crítico Vamos deixar aí, ó Já fiz um PTTzinho Pra ele Tá? Conector Conector Original Da Cobra 22 Vamos vendo Então como é que Vai ficar o andamento Desse radinho aqui Valeu, turma Um abraço Tchau, tchau Oi, Lama Tudo tudo, meu irmão Eu tô ouvindo sim, meu irmão Pode vir lá Que eu tô escutando Tudo por aqui, ok? Antes do meu cenário Que eu tô passando Eu tô passando Eu sou pra... O... 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 Zig Zig Copia J. Alves Por aí Boa tarde Oi, meu irmão Oi, meu irmão Que vai te chamar Viu aí? Oi, Lama Projetivo, meu irmão Tá 5,5 por aí Ok? Escutando a 60% Tendo bem E qualidade por aí? Boa, Lama Capaz no céu do céu, meu irmão Se o senhor permanecer Me permitir Eu vou dar a chamada Que levanta a água Tá bom, Lama Ok, Zig Zig Tô por aqui Boa tarde Um abraço Tá bom? Boa tarde a todos Do grupo 6KD6 Frequência de 27.205 27.000 É 27.425 Tô monhacando aqui Tá bom, Zig Zig Fazendo um festezinho No radinho aqui Mostrando a imponência Do meu on-light aqui A gente deixou mais forte aqui E ficou bacana, Zig Zig Como que você tá aí, meu irmão? Como que tá as coisas aí? Ó E... O que que eu ia te falar Esses dias, rapaz? Pô, eu... Você acompanhou os vídeos Lá no canal de vídeo Lá? Eu tinha... Tinha colocado os vídeos Lá no YouTube Tá ok? Tá aí E também meus pêsam-me aí Viu pela sua primeiríssima aí Tá ok, Zig Zig Um abraço, meu irmão Câmbio O verso Lá no YouTube O leaving Ok, positivo, faz um vídeo e joga lá. Eu vou jogar no grupo 6kd6, eu vou jogar esse vídeo que eu tô fazendo aqui, que eu tô fazendo um vídeo aqui, né? Vou jogar lá no grupo lá. Tá ok, Zig Zig? Câmbio, macanudo, jabotão dos gararapos, chegando muito bem por aqui. Tem hora que parece que teu hand dá uma fugidinha da sintonia e depois volta, é... Agora eu não sei se é isso aí, se é o áudio ou se é a vossa senhoria que tá falando muito próximo ao PTT. Mas tá show de bola, o sinal chega estourando por aqui, tá ok? Eu vou jogar na boca aqui, aí quando eu separo a boca do microfone, eu te aguardo aí bem na venta, ok? E eu não fico por aqui. Bem, meu irmão Paulo, salve meu irmão. Parabéns aí, vamos falar bem com ela. Pela dedicação aí dos equipamentos aí, muito, 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 parabéns por aí, só tem que agradecer a você aí. Os equipamentos são de cem por cento, nada do meu já, porque meu irmão, aí eu vi embaixo, eu peguei aquele clima cheia. Papai do céu sabe o que é que ele fala, ele sabe o que é que ele diz. Porque meu irmão, dá uma sabedoria, mas é você, eu sou melhor, te vi, eu sou melhor, te vi, eu sou melhor, te vi. Bem, meu irmão Paulo, tudo de bom irmão, eu volto a escutar, vai com a pitoca, vem para cá, me chamando. Eu vou cumprimentar o outro, eu quero, eu quero, eu quero, tudo de bom, fome, ó. Ok, Zig Zig, tranquilo, dá prosseguimento aí, um abraço, tchau, tchau. Bom, vamos lá, joga lá no grupão. Fala aí, seu Pedro, acabou de... Não tem propagação, ó, não tem ninguém na 135, vai ter ali na 6945, ó. A 6945 tinha um pessoal falando aqui, isso que já foi também. Aí, o pessoal tá falando, mas tá baixo, ó. Vamos ver se na 6810 tem um pessoal ali falando, de barretos. O pessoal sempre fica ali, ó, não tem propagação. Vamos ver os canais postil, trocar aqui, com antena de 11. Devagar também, ó, tempo aqui, muito chuvoso. Tempo aqui, muito chuvoso. Só falta fazer o teste, só. Aí, já troquei tudo, vou tá mostrando pro senhor aqui, tá? Todos os capacitores, tá? Que eram aqueles cinzinhos, foram trocados. Tá aqui, ó. Filtrinho Murata, né? Filtrinho, eu coloquei... Esse EW, tá? 455 EW, tá aí agora. Deixa eu passar pra M aqui. Vamos lá. Peraí, deixa eu ajeitar a antena aqui, que eu acho que eu tô fora aqui. É, casa de ferreiro espiata é de madeira, preciso ajeitar essa chave aqui. Bom, vamos lá. É, a minha estacionária aqui é alta, tá? Tá funcionando certinho. Pô, pra calibrar. Ó. Um pouco pra calibrar. Calibrado. Estacionária. Tá ali, ó. Agora tá medindo certo. Vamos passar pra carga fantasma. Ó lá. Carga fantasma é 1.1, ó. Tá lá. Calibração. Estacionária. Show de bola. Só chegar a propagação pra mim afinar ele certinho, né? Com a turma aí. Amanhã eu acho que eu tô enviando. Hoje já não dá mais tempo também, não. É, 4 horas. Ok, positivo aí, amigão. Eu tô testando o radinho aqui. Dei uma ajeitada nele, um 22zinho aqui. O radinho não tava mandando. Agora não ajeitou a saída dele. Agora ele tá mandando aí, né? Tá bom. Como é que o senhor escuta a gente por aí? Câmbio, ó. Você tá doido. Você não falou isso não, rapaz. Não senta o colo, não. Tá jóia, meu irmão. TKS aí, hein? Boa viajada pro senhor aí. Câmbio. Tchau, tchau. Tá aí, ó. Radinho já recuperado. Do Gilmar, né? Plaquinha limpa já também. Foi trocado o transistor de saída. O excitadorzinho, né? Que ali é o 10-0-6. Eu coloquei o 19-7-3. As tampas. Acabaram de chegar. Ficaram perfeita, né? Aí, ó. Aí, vai ficar. O radinho vai ficar 100% no grau, tá? Vou colocar o plantinho aqui. Tá ali. Do radinho. Ele vai ficar chique. Bacanizado. PTT. Já fiz outro. Tinha uma caixinha aqui. Fiz um outro PTTzinho pra ele. Outro cabinho. Conector. Pera aí que tá solto aqui. Conectorzinho original. Então, colocamos o radinho do Gilmar aí pra ficar em Punga. Agora, aqui o Voyager dele. Eu nem tinha tomado conta disso aqui. Me dado conta disso aqui. Né? Ó, o alto-falante do radinho tá aqui. O alto-falante dele aqui, do rádio dele aqui, não é original. É um alto-falante com imã, tá? E... Isso aqui não... Não é nada saudável ali pras FI, né? As bobinas. O que que acontece? Ima... Deixa eu pegar um... Coisa de ferro aqui. Ima gruda, ó. Entendeu? Ele tem... Né? Ele manta aí. Tá vendo? E já o alto-falante original. Deixa eu pegar um alto-falante original aqui. E... E eu vou colocar o alto-falante original aqui. Manda esse dele pra ele de volta. Tá? Vou colocar o original. Senão isso aqui vai acabar danificando o nosso serviço ali, ó. 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 Tá vendo? Já o original, ó. Ó. Nada. Nem um simples ferrinho desse tamanzinho ele não pega, ó. Tá vendo o ferrinho aqui no meu dedo? Não pega. Já esse aqui, ó. Ó. De longe ele já puxa, ó. Tá bom? Então isso aqui... Queira ou não queira, isso aqui... Ele cria um campo magnético e começa a interferir as FI. Então eu vou tirar, vou colocar um alto-falante novo. E tá pronto aí o nosso serviço. Valeu? Só terminar o rádio. Polir os rádios, né? Tá aí o... O Voyage on-bio aqui. Eu tô mostrando aqui pra vocês. Placa. Serviço. Né? Botão aí pra... Do eco. Esse rádio ficou uma graça. Tá aí, ó. Iluminação que tá bem mais forte, tá? Vamos desligar a iluminação. Até porque tá aqui na chave do eco. Porque agora o eco liga pela própria chave de eco aqui, né? O controle. Tá aí, ó. Talkback. Tudo funcionando bonitinho. Tá bom? Vamos montar o rádio dele. O vídeo vocês já viram aí de funcionamento. E é isso aí, gente. Vamos que vamos. Valeu, Gilmar. Valeu aí o nosso amigo Tinho também, né? Que indicou o Gilmar. Aí tá mandando os equipamentos pra nós fazer a revisão. Tá bom, Tinho? Muito obrigado mesmo. Deus abençoe. E aí... Acho que amanhã já começa os seus equipamentos ali. Tá ok, Tinho? Câmbio. Falou. Os demais que assistiram aí o vídeo, acompanharam. Meu, muito obrigado. Deus abençoe cada um de vocês. E vamos que vamos, hein?